A Receita Federal divulgou as regras para a declaração de ajuste anual do Imposto de Renda da Pessoa Física para 2012, referente ao ano-calendário 2011. Uma das novidades é a obrigatoriedade do uso do certificado digital por contribuintes que tiveram renda superior a 10 milhões de reais no ano. Veja na reportagem de Carla Vatier. Este escritório de contabilidade já começou a se preparar para fazer a declaração do Imposto de Renda dos clientes. O prazo de entrega começa no dia 1º de março. Uma das novidades deste ano é que os contribuintes pessoa física que tiveram rendimento superior a 10 milhões de reais no ano passado serão obrigados a usar o certificado digital para fazer a declaração do Imposto de Renda. O certificado digital é uma espécie de assinatura digital que dá acesso a ambientes exclusivos dentro do site da Receita, o ECAC, Centro Virtual de Atendimento ao Contribuinte, permitindo, por exemplo, a obtenção de procurações, consulta a declarações anteriores, acompanhamento de processos, isso a qualquer hora do dia e sem sair de casa ou do escritório. Desde 2009, ele é obrigatório para todas as empresas, menos para as que fazem parte do Simples. Para obter o certificado digital, é preciso desembolsar de 150 a 300 reais e ainda ter uma leitora. Mas para a dona do escritório de contabilidade, é um investimento que vale a pena. Nossa, não tem nem comparação. O preço, você nem se compara do tempo que você vai para a Receita, combustível, trânsito, chega lá, já passou sua senha, entendeu? Agendamento, é complicado. Então, aqui você resolve tudo sem sair de casa. E essa facilidade também está disponível para o cidadão comum que é contribuinte. Basta que ele tenha um código de acesso obtido no próprio site da Receita, com o número do CPF, a data de nascimento e o número do recibo das duas últimas declarações. Assim, ele fica sabendo da situação fiscal, pode ainda retificar pagamentos, parcelar débitos e obter cópia de declarações. Hoje, 5 milhões e meio de serviços são feitos todo mês no Centro Virtual de Atendimento ao Contribuinte. A Receita precisa sempre dar transparência para os seus contribuintes. E aí, facilitar realmente a vida dele. Dar todas as informações, atuando assim na prevenção. Para que ele não fique inadimplente, porque está bem informado. E, uma vez ficando inadimplente, que ele rapidamente seja comunicado disso, para que rapidamente resolva e não pague um valor muito alto de juros.